Olá pessoal, encontramos aqui esse lindo gol, geração 4, esse lindo gol, geração 4, dois mil e... dois mil e dez, hein, Jeff? Dois mil e doze, dezessete mil e quinhentos reais. Dois mil e doze, dezessete mil e quinhentos reais, um gol, geração 4. Olha, tá vendo? Tem gente que mandou dar uma olhadinha nos gols, geração 2, 3, 4, né? Aqui, ó, está em um ótimo estado, viu? Esse rapaz sempre vende uns carros aqui no feirão, carros de um ótimo estado. Vou mostrar aqui o telefone de contato dele aqui. Deixa eu limpar aqui, pra poder ver. O nove que é pra sua conta, o DDD é oitenta e um, noventa e três, trinta e dois, meia, meia, quarenta, tá? Meia, meia, quarenta, certo? Aqui é o motor do carro, olha. Tá vendo, gente? Bonito, né? Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro do carro que eu não vou poder ver, tá certo? O banco dele aqui só é dar uma lavadinha que fica ótimo, tá? Fica uma lavadinha que fica ótimo. Está passando um som ali, aí eu posso pedir direitos ao toragem, então estou fumando aqui de longe, tá certo? Vamos filmar mais uns peixes. E um rapaz aqui, ó, mais dedinho, já, pessoal. O pneu dele está novo, olha, tá vendo? O pneu está novo. E essas carros aqui é o que dá destaque aqui nesse lindo gol, tá bom? Geração 4. Vamos filmar mais uns peixes ali e já voltaremos. Olha, temos esse Focus aqui, 2012 completo. O dono dele pede 23 mil reais. 2012 completo, ele pede 23 mil reais nesse Focus, tá vendo? Pneus estão novos, tá bom? Pneus estão novos. Essa carlota também aqui é que dá o destaque aqui do som. Olha, vamos dar uma olhadinha aqui no carro. Vidro elétrico aqui nas quatro portas, tá bom? Retrovisor também elétrico. Trava também ali, ó. Olha, tá vendo? O banco está bem inteirinho, não estão rasgados, não estão arranhados, tá bom? Olha, tá bom? As quatro, tu tá ligado. O que falta nesse carro aqui é só um som, tá bom? Você pode assistir, ouvir, né? Encosta ali para duas cabeças, tá certo? Encosta ali para duas cabeças. Deixa eu fechar aqui a porta aqui. Fechei a porta aqui, você pode ver aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Desde já, pessoal. Aqui é o telefone do rapaz, tá bom? Você pode ligar para ele e fazer negócio para ele diretamente, sem precisar de nenhum atravessador. Vou pegar aqui desse outro ângulo que você poder ver, ó. É o Trend, tá, pessoal? É o Trend. Ligue para o rapaz e faça negócio com ele diretamente, sem precisar de nenhum atravessador. A placa dele é da cidade de Caruaro mesmo, tá bom? Vamos ali filmar os preços de um carro e já voltaremos. Olha, pessoal. Vocês aí do meu canal pedem para poder filmar um carro, um S10. Encontrei aqui essa S10 2009, tá bom? É um executivo S10 2009 4x4, tá bom? Ele pede nesse carro aqui e ele é completo, tá? E ele é completo. R$ 55 mil reais. Essa S10, ela é a diesel, tá, gente? Ela é a diesel. 2009, completa, a diesel. Ele pede aqui R$ 55 mil reais nessa S10. Vamos dar mais uma olhadinha aqui de outro ângulo para que nós podamos ver. O documento 2020 está certo, já pago já, né? O documento dele também já está completo. A placa dele é da cidade de Caruaro, tá, gente? Deixa eu pegar só aqui, deixa eu pegar a placa. Olha, a placa dele é da cidade de Caruaro. Tá vendo? É um carro bom para você poder trabalhar numa fazenda. Tem mercadoria para entregar. Você pode colocar atrás aí dessa capota marítima e fazer as entregas da mercadoria, né? E é um carro bom, né, gente? É um carro bom que vocês sempre gostam aí de ter. Vou perguntar aqui o rapaz, o telefone de contato dele. Se ele tiver, ele passa. Ô, senhor, você tem o telefone de contato? Sim. O rapaz vai passar o telefone de contato dele lá aqui, tá certo? Sim. Eu vou passar o telefone aqui de contato desse carro, tá certo? Pode falar, senhor. Oito, nove, vinte e oito... Oito, nove, vinte e oito... Meia, três, oito, cinco. Meia, três, oito, cinco. O DDD é oitenta e um, não é isso, é? É. O DDD é oitenta e um, tá vendo, pessoal? Você liga para o rapaz e faça o negócio com ele diretamente, sem precisar de nenhum atravessador. Assim, os carros ficam mais baratos para quem está comprando, tá bom? Vamos alifinar mais uns preços de um carro e já voltaremos. Ó, pessoal, vocês aí me pediram aí no canal para poder ver uma Hiluxer. Temos essa aqui, dois mil e dez e dois mil e dez. A diesel completa, três ponto zero. O valor desse carro, oitenta e três mil reais. Oitenta e três mil reais é o que o rapaz está pedindo aqui. No valor desse carro aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Você que entende desse carro aqui, tá vendo? Tá vendo? A placa dele já é Mercosul, tá, gente? A placa dele já é Mercosul automático, tá vendo? Tá um carro bonito, meu Deus, hein? O pessoal sempre pede para poder dar uma olhadinha. Aí nos carros, tá bom? Numa Hilux. Então eu encontrei essa aqui para você, ó. Você se agradar, ligue para o rapaz e faça o negócio diretamente com ele, tá bom? Posso abrir aqui, chefe, para poder ver? Eu vou abrir aqui o carro com a atualização do dono, né? Para nós poder ver aqui, ó. Tá vendo? Vídeo elétrico nas quatro portas, tá vendo? Esses carros são uns carros bons, pessoal. O pessoal sempre gosta desses carros, né? Ó, pediu para ver Hilux, eu filmei um, tá bom? A portinha de geladeira, você encostou, fechou, tá vendo? Olha, carro muito bonito. O rapaz, vou perguntar se tem telefone de contato. Pessoal, o rapaz dele vai passar o telefone de contato dessa Hilux. Pode falar, chefe. 91, 12, é 81. 81, 91, 12, 62, 59. 91, 12. 91, 12, 62, 59. 62, 59, tá bom? O DVD é 81. Você pode ligar para o rapaz e fazer negócio diretamente com ele. Valeu, pessoal. Vamos aliviar mais um preço de um carro. Ó, pessoal, temos aqui esse Gol geração 4. O ano dele é um 2008, mas o modelo já é 2009. A opção dele, ele só não tem a direção hidráulica, tá certo? O dono dele pede 13 mil reais nesse carro, tá certo? 13 mil reais nesse carro. A placa dele é da cidade de Caruaru, tá certo? Já fica aqui mesmo. Vamos dar aqui uma passadinha aqui, ó, tá certo? Tá vendo, gente? Vamos olhar aqui o motor aqui do carro, rapaziada, que nós vamos dar uma olhadinha. Pegar aqui desse outro ângulo, que você pode ver o carro completo, tá bom? Olha. Tá bem direitinho aqui, pra você poder ver, ó, tá certo? Bateria tá boa, né, chefe? Tá novo, né? Zero, zero. Zero, zero a bateria aqui do rapaz, ó. É, tem quantos km rodados? Tem, é isso. Cento e pouquinho, né? Cento e trinta. Pronto. Ele tem cento e trinta quilômetros rodados, tá bom? Esse carro aqui, cento e trinta quilômetros rodados. Você que está procurando aí um carro, essa aqui é uma boa opção, tá? Olha. Eu vou pegar o telefone do rapaz aqui, tá certo? Pra você se interessar, ligar pra ele, fazer o negócio diretamente com ele, sem precisar de um atravessador. Ó, amigo, diz aí teu telefone de contato, por favor. É, 9333-7745. Falar com o João Carlos. O DDD é 81, né? 81. Pronto, o DDD é 81. O rapaz passou o telefone aqui. Estarei colocando na tela quando eu for editar. Ligue pro rapaz e faça o negócio diretamente com ele, tá certo? Vamos ali falar mais uns peixes de um carro. Ó, pessoal, vocês aí que pedem pra dar uma olhadinha aqui no Fiat, ó. Encontramos aqui esse Fiat, aqui, 2006. A opção dele é ar-condicionado. 2006, a opção dele é ar-condicionado. Você pede quanto nele, chefe? Dez mil. Bom, 2006, a opção ar-condicionado. Ele pede nesse carro aqui, dez mil reais, é a pedido, tá bom? Desse carro aqui. Desde, já, pessoal, aqui é o telefone de contato do rapaz aí. Você pode entrar em contato com ele e fazer negócio diretamente com ele, ó, tá certo? A placa é de São Lourenço da Mata, tá bom? São Lourenço da Mata, fica pertinho ali de Recife. Olha. O pneu está em um bom estado, pessoal. Os pneus estão em um bom estado. Um Fiatzinho de duas portas, tá bom? Olha. Fiatzinho de duas portas, ó. Está. Bem arrumadinho, viu? Você que tem... Quer comprar um carro aí com o preço mais em conta... Está aberto aqui, chefe? Está aberto? Está aberto. Vamos abrir aqui a porta para o carro, para poder dar uma ladinha. Está vendo? Ainda ali, o vídeo ali é manual, é. Mas por dentro está bem limpinho, ó. Está bem novinho por dentro, como você pode ver aí no vídeo, olha. Está bom? Bem limpinho mesmo. Está chovendo e fica difícil aqui eu entrar no carro, está certo? Mais? Hã? Está bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o like para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas. E assim eu venha crescendo no canal do YouTube, está bom, pessoal? Valeu, obrigado. 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 Obrigado.